Gente, eu tô aqui na 25 de março de novo pra mostrar mais um tour de uma loja de make que a gente ama, tem muito baratinha aqui também É essa loja aqui, ó, toda preta, é a I Like Makeup Ela fica na rua 25 de março mesmo, no número 1097, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro da loja Olha só, gente, ali é o cruzamento da rua Carlos de Nazaré, você passa e vai vindo por aqui Para, para, para tudo, gente, interrompi esse vídeo para o jornal de plantão aqui, só que não Que é uma super novidade, assim, que vai te deixar super feliz, que é desconto Quem é que não ama desconto? Então eu vou deixar aqui na telinha pra vocês É só vocês tirarem o print desta imagem e levar na loja no caixa Na hora de pagar as comprinhas falando que é meu seguidor, vocês vão ganhar 10% de desconto na loja Olha só que arraso, hein? Então as suas comprinhas que já vão sair baratinhas, vão sair ainda mais com descontinho maravilhoso Muito, muito obrigada, Sibeli, pelo carinho, sua linda Gostei muito de você, muito alto astral e, claro, muito obrigada por esse desconto maravilhoso para as seguidoras E chega de blá blá blá, né, gente? Bora conferir o vídeo E essa é a loja, olha que linda, bem iluminada Todas as vendedoras estão assim, ó, todas de preto com lacinho rosa E agora vamos entrar Olha só, aqui do lado direito tem bastante maquiagem e tá tudo separado por categoria Então vamos começar aqui Olha só, na categoria de lápis tem aqui, ó, o da Belly Angel, aquele lápis bege que eu amo Tá R$7,99 aqui Tem esses lápis mais coloridos, ó, da Lusance por R$3,99 Tem toalha demaquilante, aqui, assim E aqui do ladinho tem vários delineadores, gente, ó, tem da Vivay aqui por um precinho bem legal Não sei se vocês conseguem ver, tá R$4,99 Também tem delineador da Playboy por R$9,99 Tem da Vivay aqui embaixo por R$8,99 Tem esse outro aqui, ó, da Vivay por R$7,99 Aqui do ladinho tem mais delineadores, gente, então olha só Tem esse aqui da Lusance, pretinho, R$9,99 Tem esse outro aqui, dessa embalagenzinha por R$7,99 Tem delineador da Belly Angel, gente, olha só, R$7,99 também Caneta delineadora dessa nova marca aqui da 25 City Girls Tem essa marca aqui que eu não conhecia, gente, chama Miss France, olha só que legal E é delineador em gel, ó, colorido, bem legal, por R$4,99 Aí tem Fenza aqui, ó, R$6,99 Tem Shine também, R$7,99 Aí aqui do ladinho, gente, ó, paraíso das máscaras de cílios que a gente ama Então tem, ó, Lusance, R$9,99 R$8,99 as da Fenza R$8,99 essa daqui da Fenza que eu amo, inclusive estou usando hoje Tem essa daqui da Bella Femme, gente, R$11,99 Que é aquele que todo mundo já conhece E deixa os cílios bem volumoso Tem esse outro aqui da Bella Femme com vários estilos de aplicadores diferentes R$9,99 Mas também tem da Ilus Também tem essa aqui, ó, da Lusance Olha que legal, R$5,99, gente, essa máscara Olha que embalagem pequenininha, que linda Boa para carregar na bolsa Tem máscara em color também Tem da Belly Angel Aqui ainda tem mais máscaras de cílios, gente, olha isso Então, ó, tem Vivay, R$6,99 R$5,99 também, ó Máscara de bolsa, olha como ela é pequenininha Legal, né, gente? Aqui tem mais SP Colors Maxílios 3D E olha só, tem máscara da Ruby Rose Arrasou, R$12,99 Tem, ó, de cílios de cinema da Bella Femme também Da Shine, olha só, R$8,99 Mais da Ruby Rose, olha só Tem também a Rosé, que todo mundo ama E tem mais máscaras aqui, ó Da Queen e tudo mais Aqui do ladinho, gente, é tudo da Vult Olha só que legal Então, ó, tem os sticks aqui Tem provadores das coisas também Tem dúvidas e sobrancelhas, ó, R$15 Tem os primers, água micelar Tem eu ali, olha só Tem o pó da Vult, assim Várias cores R$22,99 Tem esse de contorno, gente Olha só que legal Tem quintetinho de sombra, corretivo, iluminador Tem blush Tem vários e vários batons aqui embaixo Aqui do ladinho tem mais batons da Vult Tem os sticks de blush Tá R$23,99 Tem essa base da Vult, mate, gente Que eu amo e tô usando ela hoje Ela é a minha favorita da vida Tem essa também, da Vult Tem a coleção, ó Nude, cada um tem o seu da Dailo, gente Olha só que legal R$13,99 Tem os embalos também Tem a paleta de contorno e iluminador da Luzance Também aqui em cima, ó Tem a pastinha de sobrancelha da Luzance por R$12,99 Tem iluminador líquido dessa marca aqui Miss Larry, olha só, R$11,99 Tem várias cores E aqui do outro lado tem várias coisas da marca SP Colors Da Miss Larry Vários iluminadores, olha só Esse iluminador lindão aqui, ó R$9,99 Tem o líquido também que eu já mostrei pra vocês Tem a paletinha de contorno Tem iluminador assim, ó, de stick E tem, gente, olha só Os iluminadores banquets da Luzance Que legal E eles são super pigmentados, olha só que legal E ele tá R$15,00, gente Se eu não me engano, tá? Aqui do ladinho, ó Tem Luzance também por R$9,99 Tem paletinha ali em cima também, olha só Tem Belly Angel por R$13,99 Que é aquele marmorizado, sabe? Aqui do ladinho tem R$9,99 Aqueles contornos mate da Belly Angel também Tem iluminadores da Mahave por R$9,99 Tem aquele que é dourado, que é esse amarelinho Tem da Queen também Olha só, nobre R$9,99 também Aqui do ladinho tem esses blushes miniatura, gente Que é pocket pra carregar na bolsa Da Ubi Rose Olha que massa Achei muito legal E ele custa R$6,99 Não sei se vocês conseguem ver Tem blush da Luzance também Das Mulheres Incríveis R$9,99 Tem da City Girls, ó, R$9,99 também As embalagens bem robustas Parece os blushes da MAC, né? Bem legal Tem esse aqui da Shine por R$7,99 Tem Belly Angel, que é super pigmentado Dá pra usar até como sombra Por R$4,99 aqui, olha só E aqui do outro ladinho tem mais blushes Então, tem blush da Dylos, olha só Tem da City Girls Tem da Ricoche por R$12,99 Tem o pó translúcido pra pele negra e pra pele branquinha E o bronze com brilho e sem brilho aqui, gente Ó, por R$7,99 na loja Tem pó compacto da Queen Da Bella Femme, olha só que legal R$3,99, gente O pó da Bella Femme Também tem da Shine's, ó Por R$4,99 Tem o pó também da Fenza Por R$4,99 também Tem o pó translúcido fixador Fixador da Luizance que é HD por R$11,99 E da City Girls também por R$8,99 Tem paleta de contorno, olha só da Luizance Por R$23,99 Tem as paletas de corretivo da Ruby Rose Tem essas aqui também Aí aqui a gente chegou na parte de corretivos Então tem vários, eu vou mostrar alguns pra vocês Tem Belly Angel, ó, R$9,99 Tem Queen, R$5,99 Tem SP Colors, colorido E também tom de pele, R$9,99 Tem corretivo assim também R$4,99 Tem tons de pele também, assim Bastão, ó, Bella Femme também Os precinhos bem amigos E aqui, ó, do lado Tem várias coisas de base Muita base Olha só que legal, gente Tem base a ser tirada Da minha make Novidade Nem eu conhecia Edição limitada Olha só R$12,99 Tem da Playboy Tem da Belly Angel Olha só Fenza também tem R$9,99 E da SP Colors também, ó E, claro, né Nossa queridinha Ruby Rose Tem um monte Aqui do lado das bases Já tem os primers, gente Olha só que legal Tem esse aqui Que, sério Eu amei Vou trazer resenha pra vocês Aqui no canal Eu estou usando hoje Ele é um primer Ele é hidratante E ele é um óleo de beleza, gente Ele realmente é um óleo Mas a pele é bisó Eu adorei Deixou minha pele super macia E custa R$25,99 Aqui, gente Vale muito a pena Você usa só duas gotinhas Pro rosto inteiro Dura uma vida Tem primer da Fenza, gente Ó, por R$8,99 Também tem da Louis Ancy Olha só, R$9,99 Tem da Shines Tem várias coisinhas aqui, ó Tônico da Ricoche Demaquilante 4 em 1 Tem esse primer também da Louis Ancy Esses batonzinhos de vovó Que é 24 horas E deixa a boca rosadinha Tem vários glosses aqui também Ó, brilho labial E tem algumas coisinhas tipo infantis também De maquiagem Continuando aqui pro lado esquerdo Já perto ali do caixa, tá? O caixa é ali Tem várias pinças lindas da Macrylan Olha só, gente Que mimo Uma coisinha mais fofa que a outra Tem maleta de maquiagem aqui também E tem várias esponjas, ó, gente Vários vestidos de esponjas Inimagináveis aqui pertinho do caixa, tá? E o caixa é aqui Olha só como eu estou vestida hoje Aqui do outro lado, gente Tem esse espelho Mara Camarim E tem vários pincéis de make Vou mostrar a média de preço pra vocês Senão o vídeo vai ficar super longo Olha só R$5,99 R$6,99 Vários pincéis da Belly Angel Essas marcas aqui chinesas Gente, olha esse aqui Que novidade É um pincel de esponjinha de silicone Que mara! Tem kitzinho assim também, ó Tem esses apetrechos pra você não borrar o rímel R$2,99 Vários estilos de esponjinhas, ó Essas aqui que é esponja facial de textura Pra escolher a pele Muita, muita coisa legal Ó, a gente tava aqui Agora eu estou aqui na parte de batons E, gente, é gigante a parte de batons Então, ó Os batons da Queen Por R$3,99 Um precinho bem amigo Tem várias cores E tem os testers aqui Olha só que legal, gente Então vocês conseguem ver as cores Aqui em cima tem a coleção de Queens Batons nudes Todos eles, gente Todos esses batons R$3,99 Também tem shines aqui, gente Por R$3,99 Olha só quanto batom nude lindo Tem bela feme também em bala Por R$3,99 Gente, olha quanto batom Aqui do ladinho tem mais batom, gente A gente tava aqui Olha só Então tem vivai Olha só que legal Vários batonzinhos R$3,99 Muitas cores Tem SP colors Vários batons nudezinhos Ó, R$7,99 Tem jasmini por R$3,99 Tem Louis Ansi, gente Olha só que massa essa embalagem Muito, muito linda essa embalagem, gente Amei Marrave R$5,99 Aqui, ó, na loja Próximo stand aqui de batons Mais batom, meu povo Olha só, não acaba Tem vários batons líquidos Então aqui são vários batons líquidos Nesse sentido Olha só Shines R$9,99 R$9,99 Bichão, gente Ele é muito, muito bom Aqui desse lado, gente Só tem paletas de sombras E eu vou começar por essa aqui Essa paletinha aqui, Mara É da City Girls E é inspirada na paleta da MAC, gente As sombras é do mesmo tamanho O estilo da paleta é igualzinho Maravilhoso Só baratinho pra nós R$39,99 essa paleta, gente A MAC custa mais de R$300 Tem essas aqui também Que são lindas As cores são maravilhosas R$11,99 Deixa eu pegar uma aqui Só pra vocês verem Olha só Umas cores assim de tons quentes Que nós amamos Continuando aqui, gente Embaixo tem essa paletinha Que é de correção de sobrancelhas Da Mahave E tem essa aqui Da Belly Angel Que é R$12,99 A paleta rosé Que vocês amam Que é a inspiração da Naked 3 Tem aqui na loja E é super raridade Acabou em vários lugares Aqui na R$25 Tem paletinha de sobrancelha Da City Girls Também tem da Shine, gente Olha só R$9,99 as duas Aqui do ladinho, gente Tem essa aqui Da Jasmine Que linda De tons de nude Tem muita paleta aqui Tem essas aqui Da Vivay De tons de nude 3D Gente, é muita paleta Muita paleta R$29,99 Essa daqui Que é a inspiração da Naked Smoking Tá, gente? As mesmas cores R$23,99 Essa aqui Mate de amor Da Jasmine E olha só A raridade da 25 aqui, gente Tem a paleta de 28 cores Da Belly Angel Matte Aqui na loja Olha só Tem algumas unidades ainda ali Mais uma caixa, gente Corre porque vai acabar R$16,99 O preço dela aqui Vamos acabando Pô, não me abandona Se você já estiver gostando do vídeo Faz o quê? Deixa o like E se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá? Ó, aqui tem várias sombras iluminadoras Da Ricoche Vários pigmentos R$16,00 o da Ricoche R$5,99 Do da Playboy, gente Olha, tem glitters lindos, ó Tem rosa Tem dourado Várias coisas assim pra você usar agora no Natal Ó, da Playboy Que lindo também R$4,99 da Playboy, gente Tem prata dourado Tem rosa Tem chumbo Tem um quartetinho de sobrancelhas da Dylos Muita coisa aqui, ó Da Marrovi por R$9,99 Esses trios de sombras são enormes Tem essa paletinha, gente Da Vela Fêmea por R$14,99 E aqui do ladinho, gente Olha só Tem várias coisas de cabelo Então, ó Tem Nano Titânio Aquela chapinha que todo mundo adora Por R$65,00 aqui na loja Tem essa chapinha grande aqui, ó Da Soner R$99,00 Mas ela é bem grossa Então pra você que tem o cabelo comprido É mais fácil pra fazer chapinha Tem as escovas modeladoras Tem uma chuva de lápis aqui embaixo Olha só R$3,99 R$3,99 Tudo R$3,99 Tem colorido Tem branco preto Tem marrom Olha, tem várias cores Agora pra você abusar E ficar linda Toda colorida no Natal E aqui, ó Tem um espelho lindo na loja Maravilhoso É tipo um camarim enorme E essa é a visão geral, gente Olha que bacana Muito legal, né? Bem iluminada a loja Toda preta Parece loja de departamento Chiquérrima de shopping Só que com precinho E marcas baratilhas Que nós amamos, né? Bom povo, é isso Então o tour Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conferir todas as marcas E preços dessa loja aqui Vou deixar o link E o endereço Tudo bonitinho Tanto descrito aqui no vídeo E no box de informação também E se você gostou Não esquece de deixar o joinha Pra fortalecer O andar de canal também Porque se você não dá joinha O YouTube para de notificar você Dos novos vídeos, tá bom? E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau